Trabalhava na prefeitura, fiquei desempregado, peguei um filtro de água, coloquei na minha bicicleta e comecei a vender. Em 2009 eu trabalhava numa prefeitura, agora caiu comissão e aí eu fui mandado embora. E aí eu fiquei desempregado, falei, puxa, eu preciso vender alguma coisa, eu preciso arrumar emprego, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu tive a ideia de vender filtro de água, aí o que eu fiz? Eu fiz um teste, eu peguei um filtro e fui vendendo uma casa e aí a pessoa comprou. A maneira de eu me locomover, eu não tinha carro, então eu tinha uma bicicleta, às vezes eu fazia de bicicleta, às vezes eu fazia a pé, às vezes eu pegava carona. Eu não tinha dinheiro para me alimentar, para me almoçar, eu não tinha dinheiro para pagar a condução. E aí a gente foi desenvolvendo, a gente foi aperfeiçoando. Só que como é que eu dei o boom, como é que eu cresci? Foi quando eu tive que pedir ajuda, né? Eu fui até o Sebrae. Eu falei, Sebrae, eu estou com uma ideia, só que eu não tenho know-how, eu não tenho conhecimento. E aí o Sebrae, então, ele me deu essa estrutura que eu estava precisando. Eu sempre falo, nas minhas palestras, a Filtros Ideal, praticamente, ela começou dentro do Sebrae. E hoje a gente tem, a gente atende mais de 20 prefeituras, nós atendemos vários condomínios, atendemos hospitais. Hoje a Filtros Ideal tem contrato de 1 milhão, 1 milhão e 700, 500 mil reais. Então a Filtros Ideal desenvolveu sistemas hoje que facilita o processo de tratamento de água no país. Ela fornece desde a linha residencial até a linha industrial. Tem um bairro lá, uma comunidade que tem 10, 15 casas. A gente faz, nós vamos lá até o local, fazemos um projeto e aí nós fazemos a captação, o tratamento e a distribuição dessa água. Além da saúde, de você ter uma água purificada, uma água sem gosto, uma água sem cheiro, uma água sem cor, você tem uma economia de mais de 60% na sua conta de água. A franquia que nós criamos é uma modalidade enxuta, né? Então nós damos todo o suporte para esse franqueado, toda a parte de engenharia, toda a parte de software e sistemas, para ele conseguir, em qualquer território nacional, fazer o tratamento de água. Como que o Sebrae pode me ajudar? Na verdade, o Sebrae já está nos ajudando, né? Fornecendo todo o seu escritório local aqui na cidade, né? Para a gente poder desenvolver e elaborar o novo plano de negócio. Olha, daqui a cinco anos eu acredito que nós estaremos cumprindo o nosso objetivo, que é levar água tratada para quem precisa. E a nossa ideia, com a tecnologia da Filtros Ideal e com os nossos franqueados, é levar água para quem precisa e levar água para quem não tem água tratada. Hoje a Filtros Ideal, ela tem a modalidade franquia, está crescendo. Hoje nós estamos abrindo uma unidade matrix na cidade de São Paulo, para atender com mais facilidade, mais rapidez e eficiência os nossos franqueados. Eu lembro que quando eu comecei a vender filtro, eu não tinha recurso para almoçar. Eu não tinha recurso para me locomover de uma cidade para outra. Eu pegava carona. Então, assim, não desista. Acreditar que é possível não desistir. Ser bem persistente e não desistir, porque dá certo. Sou Sandro do Santos França, proprietário da Filtros Ideal Tratamento de Água. E essa é a minha história.